E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente decidiu pegar o celular mesmo pra gravar um restaurante pra vocês. É, na verdade a gente tá vindo num restaurante japonês. Restaurante Japa, a gente conheceu na verdade pela internet, né? E como a gente tá no shopping que ele fica, a gente falou, meu, vamos comer lá e vamos aproveitar pra gravar. Esse restaurante aqui é um restaurante conceito, é um restaurante daqueles restaurantes japoneses que tem esteira e tal, e que os produtos ficam passando, os peixes passam, e você pega o que você quiser. O preço aqui de dia de semana é R$13,90 e de finais de semana, né, sábado e domingo, são R$17,90. E aí você come à vontade. É, pra quem estiver aqui em Madrid e quiser comer nesse restaurante, tá na linha 9 do metrô, é só descer no Barra do Pilar, fica uns 200 metros da estação do metrô. Exatamente, ele está dentro do Shopping Lava Guada. É isso aí, vamos lá pra dentro. Tempim, é muito louco isso pra mudar, né? Muito louco. Eu achei muito style, na verdade, porque eles capricharam na decoração e o conceito é muito legal porque é a vontade. É a vontade, é. Logo que a gente entra, a gente tem um contato com uma barraquinha, assim, que o cara já pega, toma nota do nosso nome, que também encaminha a gente pra mesa e no caminho a gente consegue ver toda a decoração do local, que é muito louco. Tem uma barbearia que os caras colocaram no meio. É, eu acho que assim, eu nunca estive no Japão, mas com os vídeos do YouTube que é grande, parece muito essas caminhas japonesas. Inclusive tem umas zonas assim que é como se fosse limpando os peixes, assim, como se fosse aqueles mercadilhos japonês. E isso é muito legal pra inserir a pessoa, porque além do prato, você paga também por essa experiência, né? Obrigado, hein? Mas legal que são dois andares, por falta de um, são dois, ó. O Lu tá só caçando aí, Lu. Vou tomar aqui. Vai, 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 vai. Eu vou pegar um que eu quero um, mas calma. Aqui, ó, um guiozinha. Vamos levantar, que esse daqui levanta assim, ó. Segura aí. Pegar um guiozinha. E aí, Lu, vai dar prejuízo hoje aqui, não? 17 pontos, mano. Esses caras não têm ideia pra quem que eles estão oferecendo essas coisas. É. E, ó, sempre que vocês terminarem de comer, vocês põem o pratinho aqui e vai empilhando, tá vendo? Então, a Rê pegou, põe esse daqui em cima desse aqui, ó. Que aí fica mais fácil pro cara recolher também, ó. Facilita a vida dos caras, né, velho? É. Ó, o Fê falou que a esteira tem dois andares, mas é porque embaixo tem um andar frio, de comida fria, e em cima tem um andar da comida quente. Você vai vendo quando você comeu as pilhas vão crescendo do lado. É, porque às vezes tem só um, né, na... A gente tem um, mas a gente tá pegando, tá pegando um par. É. E aí, quando você vê, você tá com uma puta fria do lado. E, ó, a gente selecionou alguns de que a gente gosta e também que tem, geralmente, em outros restaurantes, né? Pra gente fazer um comparativo, inclusive, de qualidade. Porque, claro, a gente tá pagando R$17,90 e a gente tampouco pode exigir muito também, né? É, na verdade, a qualidade aqui a gente achou um pouquinho inferior do que outros restaurantes que a gente come à vontade, né? Sim. A gente tem que ser clara com vocês, porque, assim, o ambiente é muito maneiro. É. A atenção do rapaz tá muito boa com a gente, porém, a comida a gente não pode exigir tanto. E nós vamos mostrar pra vocês o porquê disso daí. Por exemplo, esse daqui, ó, a gente tem ele, porém, o peixe não é a melhor parte do peixe, na verdade, que eles colocaram aqui em cima. Então, ele é bem pequenininho, né? O tamanho dele é bem pequenininho, ó. E, nesse ponto aí, ele é um pouco sequinho, ele não tem aquela umidade do peixe. O temaki, por exemplo, ó, é um temaquinho pequenininho. A gente entende que isso daqui, inclusive, é porque são porçõezinhas, né? Exato. Você come muito, então é bem pequenininho, olha isso. Dá pra pegar com palito, inclusive, tá ligado? Mas, bem, eu acho que o conceito é maneiro. E aí, aqui eles têm o camarão, isso daqui não tem erro, né? E tem esse daqui, ó, que é um também que é igual clássico no mundo inteiro. Esse daqui não deixa a desejar, né, gente? Não, esse é gostosinho. Esse é gostosinho, né? E esse daqui, ó, esse eu provei, ele é muito bom. Então, a gente parte do princípio que os clássicos aqui são bons. Tirando esse daqui, que o peixe é um pouco sequinho. E esse daqui é o que veio por último aqui, ó, que ele é mais enfeitadinho e tá com cara de ser saboroso. E esse aqui também, ó, com aguacate, ó, gente. Sim. Cara de ser saboroso, embora o tamanho montado. Deixa eu ver. Aqui tá mais bonitinho. Esse aqui, tchim, tchim. Molhar um pouquinho. Vamos ver. Esse aqui no mundo inteiro eu acho que é assim, né? Provado? Provado. Uma nota, uma nota. Daria um sete. Sete, né? Sete? Daria um sete pra esse daí. Um sete. Vamos ver qual é esse? Vai. Esse aqui, ó, é esse aqui, ó. Tá vendo só? Tem as ovinhas em cima e tal. Deixa eu dar uma molhadinha, uma chuchada nele aqui. Vamos ver. Vamos ver. Esse é melhor do que o anterior, hein? Não? Eu acho que eu vou pegar esse. Gostei mais desse. Esse daqui eu dou um oito e meio. Oito e meio, oito e meio. Vamos ver. Quanto você dá na vez? Esse daí qual é? Dou oito e meio também. Oito e meio. É. Não, oito e meio. Esse é de salmão normal, né? Esse é de salmão normal com cream cheese em cima. Hummm. Vamos ver. Hummm. Bom? Esse é explosão. Que nem o sorvete explosão, aquele. É bom. Esse eu dou um nove. Dá um nove. Vamos dar um nove. Agora eu vou pegar o temático pra vocês terem uma ideia. Olha o tamanho do temático, cara. Olha o tamanho do meu dedo, cara. Vou dar uma chuchada nele. Vou tirar o palitinho aqui. Vamos ver qual leitinha é dele. A alga tá meio mole. Ele é bom porque ele tem cream cheese, né? Ele tem cream cheese dentro. Hummm. Gotei. Muito bom. Mas dou um oito, um oito, vai. Vou dar um oito. Tá bom, é? Oito não é nota boa. Não, isso daqui é impressionante. Eles fizeram um com ramon, velho. Tipo, muito espanhol. É com ramon. Deixa eu fechar aqui que eu vou provar isso aqui, ó. E como se não bastasse, olha isso. É um ramon, mas parece que colocaram focos em cima, cara. Nossa. Bizarro. Vamos olhar ele aqui. Dá uma chuchada. Vê qual é que é. Nossa. É péssimo. É péssimo. É, não combina, né? Deixa eu ver. Tá bom, mano. Gostou? Ótimo. Tem melão dentro. Tem melão dentro? Que horrível. É bizarro? Galera, a gente até queria comer doce, mas, mano, não tem espaço mais. A gente montou várias pilhas de pratinho de salgado. Mas, ó, os doces, eles têm os doces tanto aqui embaixo, ó, que nesse flan que tá passando aqui, esse pedacinho de bolo, tá vendo? Tanto aqui vai vir outro pedacinho de bolo. Mas, ó, tem esse biscoito aqui que tá vindo aqui com chocolate também. Então, todos os postres que são nas sobremesas, eles estão aqui disponíveis também. Se você quiser comer, é isso que tem. Senão, você não consegue comer outro. É, ó, tem o quente, que é um brownie também. Tem alguma coisinha aqui que a gente não provou, mas isso são tudo doce, né? Sim. Bom, a variedade é grande. Você tem que ficar esperando passar e pegar o quanto você quiser. A gente tá super cheio e não vamos conseguir. Pra pagar a conta, ó, tem um QR Code aqui, tá vendo? A gente vem com o celular, QR Code, ó. E na própria página do restaurante, esse QR Code aqui é o da mesa. E aí ele vai abrir aqui as opções. Ou pra gente ver a carta, ou pra gente pagar a conta. Se a gente coloca pagar a conta, ele já dá aqui o valor, né? Os três bufês, sai 53, os refrigerantes. Deu 61,20. E aí você põe aqui, ó, pagar a conta. E aí você pode, se você tiver numa galera, dividir a conta entre algumas pessoas. Ou pagar a conta completa, por exemplo. E aí pra você pagar a conta completa, tem essa opção aqui de você utilizar o cartão ou o Apple Pay. Então se vai com o Apple Pay, é por aqui. Se não, você vai com o cartão, clica aqui e digita o número do seu cartão. Legal isso, hein? Legal, né? Muito louco isso. Muito legal. E ó, o restaurante tá ali embaixo e o acesso de um dos banheiros é aqui pra cima, né? É, aqui em cima, na verdade, é uma sala, tem salas privativas. São salas reservadas, na verdade, né? Tá apagado, né? Tá apagado. E aqui tem uma cabine telefônica muito maneira, olha isso. Vou vir um pouco pra trás. Pô, uma dessa é uma sala de casa, né? Gente, sério. Olha o telefone do Matrix, ó. Olha, é muito legal. Muito legal. E é um lugar legal pra fazer foto também, cara. Fazer uma foto pro nosso Insta aí, né? É super insagamável. Do lado da cabine telefônica, ó, tem um grafitão. E aqui, ó, é uma zona de banheira. É mó bonito o banheiro. Olha essa iluminação no teto. E aí a parte dos homens tem essa parte aqui, né? Masculina. E a das mulheres tem uma mocinha, né? Uma menininha desenhada. Banheira é muito louca, né? Os banheiros em Madrid é sensacional. E é muito louco, ó, a pia zona de pedra e de cimento, né? E, ó, espelhão. Muito legal aqui, né? Muito. Curtiu ou não? E, galera, mais uma experiência. Um casal de amigos meus, sua fonte confiável de gordice, podemos dizer, né? Porque é o casal pra comer. Ô, gente, vamos falar pra vocês sinceramente desse restaurante, né? O que você achou? Cara, eu acho que ele é caro pelo que ele entrega, cara. Olha, eu achei assim, a experiência, o local é muito legal. Muito. Parece que você tá realmente nas ruas do Japão ali de usar. E pra vir com uma galera, eu acho que fica melhor ainda. Tipo, vir com outro casal, né? E tal. Assim, a comida não é a melhor que a gente já comeu. Não é a melhor já pra que a gente comeu. Mas é bom. Assim, dá pra comer, tranquilo. Eu acho que você paga mais pela experiência do que pela comida, né? A gente tem o Sumo aqui em Madrid, que é uma outra rede de restaurantes. Você come à vontade. Você come à vontade também, mas a qualidade é muito superior que as aqui, né? Então, assim, como de dia de semana ao meio-dia é mais barato, eu acho que acompanha. Aí sim, acompanha. Aí eu acho que vale a pena. Mas eu acho que aquele negócio, quem gosta de pagar por experiência, tá aí uma ótima opção pra vir. Vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer, né? Eu recomendo você vir conhecer, pelo menos, porque o lugar é muito legal. Mas é isso. Fica mais um restaurante, mais um vídeo de comida aqui pra vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado e que vocês tenham desfrutado desse vídeo, né? É uma pena que vocês não encheram a barriga que nem a gente encheu, mas fica aí a nossa dica. A gente se vê no próximo vídeo, né? Tchau.